Desde que os primeiros casos começaram a aparecer na China em dezembro do ano passado, muito tem se falado sobre o coronavírus. Mas a sensação ainda é de incerteza e desinformação. É um risco muito grande para a saúde da população e até mesmo pela falta de conhecimento de como lidar com isso, de como se prevenir, como é um vírus novo. Bastante preocupada em relação a isso. Eu tenho problema de asma, então a gente está bem preocupada mesmo. Há muitas dúvidas, sim, em relação ao vírus. Do que vem, onde foi pegado, por quê. Acho que tem muita coisa ainda a ser esclarecida. No mundo inteiro, o número de casos confirmados já ultrapassa os 17 mil. Já o Brasil tem hoje 14 suspeitos. Mas nenhum confirmado. Para agilizar principalmente a compra de equipamentos e materiais, o governo decretou situação de emergência em saúde pública. Mas não é preciso entrar em pânico. Esse é um vírus de fácil transmissão, mas de baixa letalidade. O país está preparado, o Estado está preparado, através da vigilância sanitária, o hospital está preparado. O que as pessoas precisam lembrar é que não basta estar com sintomas respiratórios para quem sabe ter coronavírus. Não. Coronavírus é um vírus que está lá na China e que para chegar até aqui tem que chegar através de alguém doente. Uma pessoa com sintomas respiratórios vindo da China ou tendo estado em contato com alguém que esteve na China. Essas são as pessoas que podem vir a estar doentes. E essas, sim, precisam avisar dessa situação ao consultar. Os sintomas são semelhantes aos de um resfriado comum e, na maioria das vezes, o paciente pode ser tratado em casa. Casos mais graves podem evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave. Até agora, 2% dos pacientes chegaram a óbito. Em Porto Alegre, unidades de saúde e pronto-atendimentos estão preparados para fazer a assistência inicial. O grupo hospitalar Conceição preparou um plano de contingência baseado em situações anteriores, como a epidemia de gripe A em 2009. A primeira coisa é isolar o paciente para que ele não transmita mais. Colocar uma máscara e levá-lo para um ambiente isolado para atendimento. As equipes estarão preparadas para fazer os exames adequados e as pessoas atendidas vão ter um destino de acordo com o seu quadro clínico. Os quadros leves serão recomendados, será recomendado que fiquem em casa, cumprindo isolamento, que será monitorado pela Secretaria da Saúde e por nós. Os casos graves ficam internados no hospital em total isolamento. Esta é a sala de isolamento da emergência do Hospital Conceição. Ela é usada atualmente para atender pacientes em estado grave e está pronta agora para atendimento de casos de coronavírus, se necessário. Aqui no estado, quatro pacientes estão em análise em Canoas, Morro Reuter e Novo Hamburgo. A Prefeitura de Porto Alegre recebeu 2.314 pedidos de revisão do valor do IPTU 2020. Após um mês, o período de contestações foi encerrado na última segunda-feira. O número representa um acréscimo de 74,77% em relação ao ano passado. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o aumento já era esperado em função da revisão da planta genérica de valores. No entanto, o volume de pedidos de impugnação ficou abaixo do esperado, que era de 10 mil dentro de um total de quase 785 mil imóveis inscritos na capital. Agora, as impugnações serão analisadas pela Receita Municipal e os contribuintes serão notificados do resultado. Embora não tenha prazo definido para resposta, aos que tiverem seus pedidos deferidos, será concedido novo prazo para pagamento. Quem tiver o processo indeferido, deverá ressarcir a Prefeitura com juros moratórios. A quarta-feira no Rio Grande do Sul vai ser de forte calor, com poucas nuvens e predomínio de sol. O amanhecer ainda foi ameno, mas ao longo do dia a massa de ar quente ganha força e as temperaturas sobem gradativamente. Por conta dessa elevação nos termômetros, podem ocorrer pancadas de chuva em áreas da metade oeste. Porto Alegre terá um dia ensolarado com algumas nuvens. Os termômetros marcam entre 22 e 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima foi de 24 e a máxima chega aos 33. No norte, em Passo Fundo, a temperatura varia entre 19 e 29 graus. O jogo do futebol americano vai ser o meu quarto ano agora. Iniciei no ano de 2016, na extinta equipe do Porto Alegre Warriors. E desde então eu venho me apaixonando mais pelo esporte. Já pratiquei outros esportes, já fui adepto do basquete, do handball. Mas o futebol americano foi o que mais me chamou a atenção. Desde então, desde que eu conheci, tenho gostado bastante da prática. Eu jogo futebol americano aqui no Rio Grande do Sul faz quatro anos, junto com o mesmo tempo ali do Jordão, mais ou menos. Comecei em 2016, mas a minha paixão começou na minha escola. No final do ensino médio, eu tinha um colega que propôs para o professor de educação física uma modalidade que se chama flag futebol, que é o futebol americano sem contato. Tem algumas diferenças de regra e, através da escola, eu recebi esse incentivo e procurei outros times depois aqui em Porto Alegre. O futebol americano, eu acredito que seja um dos esportes mais democráticos que pode praticar. Se a pessoa tiver ali a aptidão esportiva, não interessa se ela for alta, se ela for baixa, se ela for gorda, se ela for magra. Ela consegue praticar e encaixar ali numa posição que mais se adequa ao físico dela. E é importante também que não é tão violento quanto parece. Às vezes a gente assiste uns vídeos, alguma coisa, e acredito que seja um esporte extremamente violento. E não é. Tudo trabalhado com técnica, com proteção, tudo na maior segurança para evitar maiores lesões, esse tipo de coisa. O Armada Lions é oriundo de duas outras equipes, que é o Armada e o Lions. Que também são equipes que já vieram de uniões de outras equipes. Então, o que acontece? No futebol americano, chegou uma época aqui no Rio Grande do Sul que teve muitas equipes, especialmente em Porto Alegre. E as equipes começaram a perceber que unindo forças seria mais interessante do que mais equipes. Porque a gente encontra muitas equipes no interior do estado, com apoio da sua prefeitura, do seu município. E tornando as equipes do interior muito forte. E as equipes da capital estavam ficando cada vez mais enfraquecidas. Com essas uniões, juntou as forças. Hoje o Armada Lions jogou a temporada de ano passado, a do ano passado. A gente foi vice-campeão da Conferência Sul do Brasileiro. Então, esse ano a gente vai jogar o Gauchão no primeiro semestre. E no segundo semestre a gente joga de novo a BFA Acesso, que é o Campeonato de Acesso do Brasileiro. A exposição Nosso Lugar ao Sol apresenta trabalhos recentes e séries produzidas anos atrás pela artista Rochelle Zandavalli. Por meio do domínio de técnicas de fotografia, vídeo e colagem, Zandavalli apresenta outras dimensões da natureza e das representações de mulheres. Os materiais utilizados em alguns de seus trabalhos, como crochê e esmalte, ajudam a desnaturalizar o cotidiano. Apesar de trabalhar muito com fotografia, que é uma área muito tecnológica, eu acho que a minha formação em artes visuais mesmo faz com que eu ainda tenha outras formas de trabalhar e outras técnicas, que eu gosto de misturar. Eu acho que o contemporâneo é o momento de misturar as coisas também, né? Para trazer outras visões, outros significados sobre as coisas que já estavam estabelecidas. Esse interesse que eu tenho em relação a materiais mais mundanos, simples, desvalorizados, inclusive. Coisas que foram jogadas fora, descartadas, né? Como os retratos, os paninhos de crochê. Então, tudo é descartado, comprado por centavos, às vezes, em briques. Então, eu acho que ali existe uma discussão um pouco sobre questionamento de valor. De que forma a nossa sociedade se relaciona com as coisas, de que forma a gente valoriza as coisas. As obras mais recentes de Zandavalli dão nome à exposição e compõem uma investigação do papel da mulher na história da arte. Isso tem uma relação bem forte com a história da mulher, né? Com a história do fazer feminino, que foi muito renegado a essa questão mais doméstica, mais decorativa também. Enquanto os homens foram alçados a grandes pintores ou grandes artistas, e as mulheres tiveram esse trabalho diminuído, digamos assim. Então, eu busco trazer essa tradição e essa valorização. E também tem uma projeção de um dos vídeos chamado Free the Nipple, que é um vídeo que mostra nas redes de compartilhamento. Então, eu me apropriei de imagens do Instagram, no qual os mamilos são retirados, né? Porque o Instagram tem esse sistema de censura. Então, eu falo um pouco sobre como nós, fotógrafos e pessoas do contemporâneo, topamos jogar um jogo de autocensura para fazer parte de um jogo que, na verdade, é completamente dominado, assim, né? Acho que isso está muito forte na série que dá nome à exposição, Nosso Lugar ao Sol, no qual eu optei por trabalhar com esmalte de unha na hora de pintar essas figuras, comentando um pouco dessa domesticação, né? E dessa docilização do corpo feminino, mas que também sofre por esse controle excessivo. E nessa série, as mulheres estão todas em grupo. Se tu for perceber, no geral, os personagens são muito solitários. E ali, elas estão sempre em grupos e sempre ligadas com a natureza. A tentativa é de mostrar o quanto isso nos fortalece. A exposição Nosso Lugar ao Sol tem a curadoria de Paula Ramos e segue aberta à visitação ao público até 29 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, no Centro Cultural da URGS. Entrada franca. Entrada franca.